Olá, paz e bem. Aqui estão, bem-aventurado Pai Nosso, os esforços da simplicidade com que procuramos louvar de alguma maneira teus feitos magníficos e contar pelo menos um pouco de tuas inumeráveis virtudes de santidade para tua glória. Hoje em nossos estudos das fontes franciscanas falaremos sobre o capítulo 167, oração dos companheiros do santo a ele. Eu vou deixar essas informações na descrição desse vídeo para quem quiser depois acompanhar nas fontes, ok? Sim, muito bem. Tomás de Tchelano, com este capítulo que nós estamos estudando hoje, encerra os escritos da segunda vida de São Francisco e diz ter consciência de que as suas palavras tiveram muito do esplendor dos grandes feitos do santo, pois se demonstraram incapazes de manifestar tão grande perfeição. E continua, pedimos a ti e aos leitores que pensem tanto em nosso afeto quanto em nosso esforço, alegrando-se porque as alturas de tua santidade superaram nossa pena humana. Quem poderia, ó igrejo entre os santos, conceber em si mesmo o ardor de teu espírito ou imprimi-lo nos outros? Quem poderia ter os afetos inefáveis que de ti fluíam constantemente para Deus? Mas escrevemos essas coisas, deleitados em tua doce lembrança, que procuraremos transmitir aos outros enquanto vivermos, mesmo que seja balbuciando. Tu que passaste fome, já te alimentas com a flor do trigo. Tu que eras um sedento, já bebes na torrente do prazer. Mas não acreditamos que estejas a tal ponto, inibriado com a fartura da casa de Deus, que tenhas esquecido teus filhos, pois até aquela a quem bebes lembra-se de nós. Arrasta-nos, pois, para ti, Pai digno, para corremos no odor de teus perfumes, nós que de fato, vês mornos pela falta de vontade, lânguidos de preguiça, apenas meio vivos pela negligência. O pequeno rebanho já te segue com passo inseguro. Nossos pobres olhos ofuscados não suportam os raios de tua perfeição. Renova nossos dias como no começo, ó espelho exemplar dos perfeitos, e não permitas que tenham vida diferente da tua, os que são conformes a ti pela profissão. Eis que já nos prostramos humildemente, diante da clemência da majestade eterna, pelo servo de Cristo, nosso ministro, sucessor de tua santa humildade, êmulo verdadeiro da pobreza, que tem o solícito cuidado de tuas ovelhas, com doce afeto por amor do teu Cristo. Pedimos a santo que o ajudes e abraces, para que siga sempre os teus vestígios e consiga para sempre o louvor e a glória que já conquistaste. Também suplicamos com todo afeto do coração, Pai bondosíssimo, por aquele teu filho que escreveu com carinho os teus louvores, já uma vez no passado e também agora. Conosco ele te oferece e dedica a esse opúsculo que coligiu com todo o seu esforço, mesmo que não seja digno por seus méritos. Digna-te, conservá-lo e livrá-lo de todo o mal, fazendo crescer seus santos merecimentos e agregando-o para sempre ao consórcio dos santos por tuas preces. Lembra-te, Pai, de todos os teus filhos, pois tu que és santíssimo, sabes como seguem os teus vestígios de longe, no meio de intrincados perigos. Dá forças para que possam resistir, purifica-os para que resplandeçam, alegra-os para que sejam felizes, infunde sobre eles o espírito da graça e da oração, para terem a verdadeira humildade que tivessem, para observarem a pobreza que tivessem, para merecerem o amor com que sempre amaste o Cristo crucificado, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Caros amigos, quem acompanha este quadro aqui no canal há mais tempo, sabe que este é o vídeo de número 138 das fontes franciscanas. Muita coisa mudou desde que nós começamos, não é verdade? Som, iluminação, cenário, e ainda estamos longe da qualidade que gostaríamos de proporcionar a você e a Deus nosso Senhor. O fato é que este quadro das fontes franciscanas é uma espécie de coletânea com vários autores, e um deles é Tomás de Tchelano. E é só na página 179 da edição comemorativa do oitavo centenário da conversão de São Francisco que Tomás de Tchelano aparece. Antes disso, nós temos uma breve cronologia de São Francisco de Assis, a primeira parte das fontes, que é composta por regras, testamentos, admoestações, cartas, cânticos e louvores, saudações, súplicas, ofício da paixão do Senhor, bênçãos e apêndices. Então chegamos na segunda parte, que é composta por legendas, vidas e outras fontes. Temos primeiro a carta encíclica de Frei Elias de Cortona, acerca do trânsito de São Francisco. E só depois disso tudo é que começa Tomás de Tchelano. Primeira vida, primeiro livro, segundo livro, segunda vida, primeiro livro, segundo livro. E toda essa parte de Tomás de Tchelano transformamos em vídeos aqui no canal. Mas por que começamos com Tomás de Tchelano, que já faz parte da segunda parte das fontes, e não começamos com a primeira parte, porque isso é uma herança, por assim dizer, do tempo em que eu apresentava o programa Paz e Bem da Fraternidade São Luques de Bonadona da Ordem Franciscana Secular, na Rádio Conceição FM 105.9, em Itajaí, Santa Catarina. Quando eu fui eleito ministro da Fraternidade, eu sabia que existia um programa de rádio e que os apresentadores eram o Sr. Márcio Reiser e a Dona Maria José. O Sr. Márcio Reiser era o ministro antes de mim. Então, assim que eu fui eleito, ele me convidou para conhecer o programa e fazer uma pequena participação. Mas aí, com o tempo, eu fui ficando, 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 os outros dois foram saindo. Mais tarde, a Maria Carolina, minha esposa, veio a se tornar minha esposa mais tarde, passou a fazer parte do programa também. Eu aprendi a operar a mesa de som. Enfim, o fato é que quando eu fui a primeira vez no programa de rádio, Havia um quadro, por assim dizer, em que se fazia uma pequena reflexão sobre as fontes franciscanas e era justamente Tomás e Tchelano. Não sei se eu consegui me fazer entender, né? Mas o fato é que hoje estamos encerrando os escritos de Tomás e Tchelano e vemos que no final do seu livro ele pede a São Francisco de Assis com muita humildade e sabedoria que rogue por ele e por todos aqueles que iriam ler os seus escritos. E ouso dizer que aqui também se inclui todos aqueles que acompanharam esses 138 vídeos. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E você, ainda não maratonou no canal para assistir todos os vídeos com base nos escritos de Tomás e Tchelano? Tá perdendo tempo, hein? Aproveita e escreve aqui nos comentários se você gostaria que os próximos vídeos sejam sobre a primeira parte das fontes ou se é melhor nós continuarmos na segunda parte e começarmos a estudar os escritos de São Boaventura. Vou esperar aqui o seu comentário. E claro, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e clique também no sininho para continuar acompanhando as fontes franciscanas e todo o nosso conteúdo. São vídeos diários e mais de 200 novenas. Deus abençoe. Salve Maria. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus